Misa, Misa, você não está sorrindo o suficiente e pode me chamar só de Misa, tá? Eu não fui feito pra isso, mas é parte do meu trabalho, então... Olha só, Misa, Misa! O que? O que foi, Mote? Hoje você tem uma entrevista com o grupo Yotsuba pra ver se eles vão querer você na nova campanha, mas lembre-se que isso também é uma missão de infiltração. Não se preocupe, eu já sei disso. E isso quer dizer que não pode estragar seu disfarce também. Você vai fazer o papel do agente hiperativo, tá legal? Maravilha, garota! Uhul! Desculpem a demora. Bom dia. Eu sou o agente de Misa, Misa, Kanik Mogi, também conhecido como Mogi. Senhor Oz, Norte Mura, é bom ver-los de novo. Boa sorte, Misa, Misa! É isso aí, Mote, você sabe das coisas. Fica aqui prontinho pra comemorar quando vocês decidirem contratar ela, hein? Eu acho que eu não nasci pra isso.